Vagabundo Desce dois maldinhos de cerveja Que hoje eu quero e agora, hein? E dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia de sorte E dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia, vai! É o suí, mãe! É a plana lança! Alô, e aí? Qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada? Ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber Quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois maldinhos de cerveja Tão preparado no tom, vai! E dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo Cadê o balanço das meninas aí, vai? Deixa eu ver, deixa eu ver E dança Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby É o swing É a pegada, vai! Vai! Oh, pisadinha diferente! Valeu! Tchau! 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 Obrigado.